Na manhã desta quarta-feira, Jessy Lima se filiou à solidariedade em um ato que aconteceu na Assembleia Legislativa do Piauí, na presença do Franzé Silva. Na oportunidade, ela manifestou seu apoio ao candidato. E conversando com o deputado Evaldo, escutando as propostas, ele me convidou para conhecer um pouco mais de solidariedade, do projeto de solidariedade. Então, aqui eu fui abraçada, fui acolhida e muito além de ideologias, porque às vezes você está num projeto político que, teoricamente, tem uma ideologia similar à sua, mas que você não tem liberdade de exercer aquilo que você é. E isso eu encontrei aqui, junto com o deputado Evaldo, junto com o nosso deputado Franzé. E nós estamos apoiando, nós temos esse projeto para Terezina, o que nos une é realmente essa vontade de trabalhar por Terezina, de reconstruir Terezina e de entregar a cidadania para os Terezinos. O presidente do Solidariedade, Evaldo Gomes, vê em Jessy Lima uma forte candidata para disputar as eleições de 2024 como vereador. A Jéssica teve 50 mil votos para estar feito. Ela definiu as eleições de 2020. Com esse capital político e com a atuação da vereadora Fernanda Gomes, com as duas vamos fazer quatro vereadores. Porque as duas têm ideias, têm projetos. Conhece a cidade de Terezina. Solidariedade está em festa, porque além de estar recebendo a Jéssica, estão recebendo as ideias da Jéssica. E o nosso projeto maior é, como bem disse a Jéssica, é reconstruir Terezina. E nós ver, na pessoa do Franzé, o nome mais preparado, pronto para enfrentar o desafio de resgatar a cidade de Terezina. Presidente da Assembleia, deputado estadual Franzé Silva, avalia o apoio de Jessy como sede muito importante para a sua pré-candidatura à prefeitura de Terezina. Terezina precisa ser cuidada. E a vinda da Jéssica Lima agrega muito, porque nós temos uma pessoa que foi candidata, que discutiu Terezina, que vem de um segmento mais ao centro e que isso faz com que a gente tenha mais responsabilidade com esse projeto. A minha pré-candidatura está colocada para discutir em Terezina, para pensar uma forma de essa cidade voltar a se desenvolver. Nós precisamos, chegando na prefeitura, ter um leque de alianças, que englobe direita, esquerda, que englobe todas as religiões. Queremos também ter toda a universidade, tratando o debate que a cidade precisa. Eu fico muito feliz pela população do deputado Evaldo e trazer para dentro do nosso campo uma pessoa que tem um debate importante, que foi feito e que vai fazer pela cidade de Terezina.